O canal Educa Chico No caso da conferência infanto, os ministros quando lançaram a conferência durante a Rio Mais 20, em 2012, tanto o ministro Luiz Mercadante, da Educação, quanto a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, eles anunciaram exatamente essa mobilização nacional que tem a intenção de envolver em torno de 20 mil escolas em todo o país. Essa iniciativa, essencialmente, é um bom pretexto para a expansão da educação ambiental na rede de ensino em todo o país, mas em diálogo também com as comunidades envolvidas, porque não são só os alunos e professores, os funcionários de escola, a comunidade no entorno da escola, se envolve diretamente com esse processo que é essencialmente educativo, porque os alunos não discutem apenas as questões ambientais da escola, mas em cima das questões eles também fazem propostas de melhoria das condições da escola do ponto de vista da sustentabilidade socioambiental. Então, como já foi dito, o tema da conferência Infanto e Juvenil, Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis, procura exatamente trabalhar três dimensões fundamentais, fundamentais que relacionam a escola também com o ambiente onde ela está inserida, que é o currículo da escola, como que vai trabalhar a ideia da escola sustentável no currículo, na gestão democrática da escola, participativa, e também em relação às obras físicas, toda a parte física, a parte de funcionamento da escola, buscar cada vez mais economia de recursos e, vamos dizer, um uso sustentável dos recursos, uma destinação adequada dos resíduos também, da escola, enfim. São iniciativas que, de alguma maneira, aproximam o aluno, o professor, dos problemas, dos grandes problemas ambientais que se enfrentam no Brasil e no mundo, mas de uma forma muito prática. Isso é que é muito interessante nessa proposta da Conferência Infanto, que é presidida pelo MEC, coordenada pelo MEC e pelo MMA. canal Educa Chico